Os médicos que atendem no postão da Vila Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, querem a mudança do endereço da unidade de saúde por causa da insegurança na região. A tensão na área aumentou ontem à noite com um assassinato no entorno do posto, no mesmo período em que autoridades do município e representantes dos funcionários debatiam problemas causados pela violência. Participavam da reunião o vice-prefeito, o secretário da saúde de Porto Alegre, o comando da Brigada Militar e representantes dos servidores do posto. No mesmo momento, acontecia no sindicato médico uma plenária dos profissionais que atendem no posto, também tratando da falta de segurança. Os médicos aprovaram o estado de greve. Eles pedem patrulha 24 horas, segurança na área interna e liberação das imagens das câmaras de segurança para a polícia. Também sugerem que o posto mude de local. Hoje pela manhã, o atendimento foi normal. A ideia de mudança de lugar do posto não tem apoio da população. Vai deixar um monte de gente ruim, né? Porque a gente precisa desse hospital aqui, a gente precisa desse atendimento. É o trono da população. Isso aqui é sempre... as pessoas são bem atendidas. O vice-prefeito Sebastião Melo declarou hoje pela manhã que não existe a menor possibilidade de mudança no local do postão da Cruzeiro. Obrigado. Obrigado.